Olá seja muito bem-vindo ao meu canal antes de começarmos a leitura eu vou pedir para você se inscrever no meu canal e o livro de hoje é Nietzsche para estressados e o quem tem a razão de viver é capaz de suportar qualquer coisa e quando perdemos de vista nossos objetivos fundamentais somos dominados pelo estresse e pela desorientação a sensação de trabalhar muito para nada e o esgotamento que dificulta a concentração podem ser combatidos com a definição de uma meta clara que ofereça sentido ao que estamos fazendo nos bons e nos maus momentos para o psicólogo victor franco se o indivíduo encontra um sentido para sua vida é capaz de superar a maior parte das adversidades a logoterapia criada por ele busca exatamente isso em vez de escavar o passado do paciente tenta explorar o que é possível fazer com que ele tem aqui e agora em outras palavras devemos encontrar um motivo para nos levantar da cama todas as manhãs o problema de muitas pessoas insatisfeitas com a sua existência é que elas não pensam na vida que gostariam de viver e a primeira condição para encontrar-se é saber aonde se quer chegar como fez franco meio século mais tarde 20 destaca a importância de buscar uma razão de viver quando nossa vida se torna uma plena de sentido de toda hora para outra os esforços já não são cansativos e sim passos necessários em direção à meta que estabelecemos 12 o destino dos seres humanos é feito de momentos felizes e não de épocas felizes e a felicidade é frágil e volátil pois só é possível senti-la em certos momentos a verdade se pudéssemos vivenciar ela de forma ininterrupta ela perderia o valor uma vez que só percebemos que somos felizes por comparação e após uma semana de céu nublado um dia de sol nos parece um milagre da criação do mesmo modo a alegria aparenta ser mais intensa quando atravessamos um período de tristeza os dois sentimentos se completam pois da mesma forma que na melancolia não é eterna não poderíamos suportar 100 anos de felicidade imaginar que temos obrigação de ser felizes o tempo todo em todo lugar é um grande fator de estresse na sociedade moderna a negação da tristeza dispara o consumo de antidepressivos ea busca de psicoterapia e nos leva a adquirir coisas de que não precisamos não exibir um sorriso permanente parece ser motivo de vergonha e contra essa perspectiva falsa e infantil e te nos lembra que a felicidade venham apejos e que tentar fazer com a emoção que ela dure para sempre é aniquilar esses lampejos que nos ajudam a seguir em frente no longo e tortuoso caminho da vida 13 nós nos sentimos bem em meio à natureza porque ela não nos julga e nós seres humanos do século 21 estamos desnaturalizados e isso muitas vezes nos faz aparecer extraterrestres em nosso próprio planeta mesmo acreditando que a cultura ea civilização tenha suprido nossa porção mais animal instintiva ainda precisamos manter em contato com o mundo natural e para tratar quadros de ansiedade que nascem do excesso de trabalho e de uma longa permanência na selva de pedra escapada de dois ou três dias para a natureza podem ser mais eficientes do que a ingestão de medicamentos ao sentir o cheiro de terra fresca o ar limpo e o silêncio que só é quebrado pelas pequenas criaturas ao redor encontramos nossa essência por tanto tempo abandonada como desnit na cidade precisamos representar um papel porque estamos muito preocupados com que pensam de nós mas ao voltar à natureza podemos nos dar o luxo de sermos nós mesmos não precisamos nos vestir bem falar ou atuar de maneira especial baixa nos deixarmos levar pelo mundo natural em direção ao nosso interior onde o manancial de tempo de tranquilidade nos espera 14 precisamos pagar pela imortalidade morrer várias vezes enquanto estamos vivos e sugere que não há apenas uma morte ao longo da existência humana o decorrer da vida vamos vencendo etapas e devemos morrer simbolicamente para podermos nascer no estágio seguinte essa transição de uma uma vida a outra é o que estilos mais ligadas à terra chamam de rito de passagem o momento que nossa civilização vem abandonando o antropólogo catalão jm fericlar comenta o assunto e sem entrar no mérito da religião a primeira comunhão era tradicionalmente o rito de iniciação uma porta simbólica que conduzir a a infância e a puberdade os meninos ganhavam suas primeiras calças cumpridas após a cerimônia transformando-se em homenzinhos isso coincidia com a permissão para sair à rua sozinhos mesmo que apenas para comprar pão o padrinho costumava abrir uma conta corrente no nome do afilhado também no momento da primeira comunhão os meninos ganhavam seu primeiro relógio o que significava um controle adulto do tempo é um bom exercício para tomar consciência das vidas que existem dentro de nossas vidas é fazer uma relação das etapas e já superamos e verificar se houve algum rito de passagem entre uma e outra depois podemos perguntar a nós mesmos qual é a próxima vida em que quero nascer 15 e o valor que damos ao infortúnio é tão grande e se dissemos a alguém como você é feliz em geral somos contestados e não é lugar comum dizer que os povos aparentemente mais primitivos demonstram ser mais felizes que a a sociedade ocidental contemporânea muito se perguntam como pessoas que não tem nada ou quase nada podem ser bem mais bem-humorados do que outras que trabalham para acumular todo tipo de bens e será que a contestação como disneyt é uma marca de nossa civilização nas conversas típicas do ambiente de trabalho nos bares e nos restaurantes as queixas são intermináveis reclamamos das taxas de juros do custo de vida do ruído e da poluição que assolam as grandes cidades talvez não estejamos fazendo nada para remediar esses fatores mas gostamos de nos queixar o que acaba gerando angústia e estresse o estresse não nasce das circunstâncias externas mas a interpretação que fazemos dela talvez o segredo da felicidade seja deixar de nos preocuparmos com fatores e estatísticas e não dependem de nós e nos divertirmos mais o 6 nosso tesouro está na colmeia de nosso conhecimento estamos sempre voltados a essa direção pois somos insetos alados da natureza coletores do mel da mente e como schopenhauer nietzsche em sua juventude se interessou pelas várias filosofias que florescem na índia herdeiro de uma longa tradição espiritual voltado ao conhecimento pessoal ramana maris talvez tenha sido o último grande guru a trabalhar com instrumento que nos torna humanos a mente ramana estimulava seus discípulos a perguntarem a si mesmos quem sou eu quando soube que tinha câncer tranquilizou os dizendo não vou a lugar nenhum para onde poderia ir aqui nit com para conquista da mente a uma abelha voando em direção ao colmeia para colher o mel mais puro maris escrevia da seguinte forma a viagem as profundezas do nosso interior assim como o pescador de pérolas prende uma pedra na cintura e desce ao fundo do mar para buscá-las cada um de nós e deve-se munir de desapego mergulhar dentro de si mesmo e encontrar sua pérola para encontrar essa pérola não é preciso peregrinar a índia nem se entregar a complexos exercícios espirituais baixo olharmos tranquilamente para o nosso interior o pet a palavra mais ofensiva e a carta mais grosseira são melhores e mais educadas que o silêncio a maior parte das guerras psicológicas é iniciada mais pelo que não se diz do que pelo que se diz vamos imaginar uma cena a está chateado com b e parou de falar com b desde que este esqueceu de lhe dar os parabéns pelo aniversário a deveria ter dito você não sabe que dia foi ontem mas como ficou magoado com a falta de atenção do amigo que na realidade foi apenas um esquecimento resolveu pagar na mesma moeda o silêncio de acabou se chateando com lá e de uma hora para outra deixou de atender seus telefonemas e quando conseguiram se falar não se não se mostrou nada gentil são comportamentos infantis porém muito mais comum do que se imagina e quantos casais brigam por mal entendidos que duram dias ou meses até serem esclarecidos a falta de comunicação também está na origem de muitos conflitos vividos no ambiente de trabalho não dizer as coisas a o tempo é o importante fator de estresse no mundo tumultuado que vivemos pois possibilita interpretações equivocadas que acabam pesando contra nós a nit que não tinha papas na língua afirma que é melhor expressar nossos sentimentos mesmo sem encontrar as palavras adequadas do que ofender com o silêncio oito nossa hora não é construída por nossa origem mas por nosso fim como já dissemos as pessoas mais felizes e realizadas são aquelas que sabem aonde querem chegar e tem metas podemos alcançar nossos objetivos de forma mais ou menos eficaz mas o fato de termos vivido em função de algo acrescenta um valor inestimável a nossa existência e quando enxergamos a vida dessa maneira nossa origem humilde e os erros que porventura tenhamos cometido no caminho perdem a importância como diz o corão a deus não importa o que você foi mas o que será a partir desse momento para ver com clareza e atuar de forma coerente precisamos de algo parecido com o roteiro pessoal experimente o seguinte exercício um pegue uma folha de papel e trace nela uma linha vertical 12 escreva à esquerda um resumo do que foi a sua vida até hoje 13 à direita descrevo o caminho que gostaria que ela tomasse a partir deste momento 14 logo abaixo a morte os passos necessários para seguir em frente com seu roteiro irmãos a obra 19 o homem que imagina ser completamente bom é um idiota se a consciência nos torna humanos a imperfeição também é um traço distintivo de nossa espécie passamos mais tempo reparando erros do que construindo coisas de valor assumir essas características da nossa condição nos ajuda a ser humildes e o que é mais importante nos faz tomar consciência de quanto ainda precisamos nos aprimorar todo fracasso ou erro nos ensina como fazer melhor as pessoas mais inflexíveis e perfeccionistas sofrem as consequências de seus próprios atos imperfeitos se algo dá errado costumam colocar a culpa nos outros e ficam descontroladas quando alguém mostra qualquer falha que possam ter cometido 20 nos dá o seguinte conselho e é inútil queremos ser bons o tempo todo e fazer tudo certo o que importa é estarmos dispostos a fazer um pouco melhor hoje do que fizemos ontem a palavra japonesa wabi sabe definir arte da imperfeição o que é incompleto irregular e o antigo existem em vida e beleza pois aí está contido o desejo que a natureza tem de aprimorar a si mesma 10 e as pessoas que nos fazem confidências se acham automaticamente nos direitos de ouvir as nossas e os jornalistas sabem que informação é poder por isso é importante medir o que dizemos e sobretudo a quem dizemos às vezes encontramos pessoas que rompem imediatamente o protocolo e nos transformou em parte integrante de suas vidas mas o que pode ser entendido como um ato de confiança também envolve riscos quando nos nos transformam em seus confidentes esses indivíduos nos incluem seu círculo íntimo e nos obrigam a acompanhar sua evolução pessoal dito de outra forma nós nos transformamos em espectadores forçados de um mundo pessoal que até então desconhecíamos além da pressão gerada por ouvir confidências ao perigo do o qual nos previne limite em outro pode estar esperando de nós uma atitude de confiança semelhante para assim completar o círculo iniciado por ele por tudo isso é importante sermos cuidadosos ao escutar reservando o entusiasmo para as pessoas mais íntimas e ainda mais cuidadosos ao falar 11 precisamos amar a nós mesmos para sermos capazes de nos tolerar e não levar uma vida errante e aqui estão cinco passos para aumentar a autoestima um viva para si mesmo não para o mundo as pessoas que não sabem amar a si mesmas buscam constantemente a aprovação alheia e sofrem quando são rejeitadas e para quebrar essa dinâmica devemos admitir que não podemos satisfazer a todos 2 fuja das comparações elas são uma importante causa de infelicidade muita gente tem qualidades e atributos que você não tem mas você também possui virtudes que não estão presentes nos outros pare de olhar para os lados e trabalhe na construção do seu próprio destino 13 não busque a perfeição nem nos outros nem em si mesmo já que a perfeição não existe o que existe é uma grande margem para melhorar 14 perdoe seus erros especialmente os do anos no passado pois já não podem ser contornados nem tem qualquer utilidade aprenda com eles para não repetir os 15 pare de analisar em vez de ficar pensando no que deu errado é muito melhor agir porque isso permite aperfeiçoar suas qualidades movimentar se é um sinal de vida e de evolução 12 só quem constrói o futuro tem o direito de julgar o passado em geral quem constrói o futuro está muito ocupado para julgar o passado desde pequenos quando recebemos notas nas escolas nos acostumamos com avaliações e julgamentos ao julgarmos o passado de uma época ou de uma pessoa sentimos a falsa segurança de ter fechado uma porta ao mesmo tempo todo julgamento esconde o orgulho de quem se considera dona da verdade também revela grande insegurança de sua posição inatingível aquele que julga se comporta como soberano e crítico das ações alheias como a vida é um caminho para frente é muito mais produtivo que eu posso construir o que vai acontecer do que analisar o que já passou e como nos diz nietzsche e além disso as pessoas que agem estão livres de preocupações que normalmente ocupam a cabeça das que não se movem podemos observar o mundo de duas maneiras virão da cabeça para trás ou prestando atenção no que temos a nossa frente e você que caminho prefere 13 alegrando-se por nossa alegria sofrendo por nosso sofrimento assim se faz um amigo e oscar white dizia que não é difícil encontrar pessoas dispostas a se compadecer de nossas provações mas são raras aquelas que se alegrar sinceramente com nossos triunfos um amigo assim segundo o autor de o retrato de dorian gray deve ter uma natureza muito pura porque é tão difícil compartilhar os êxitos provavelmente porque nesses momentos a comparação é inevitável em vez de festejar a boa notícia o interlocutor pergunta a si mesmo porque não eu e os verdadeiros amigos assinam um pacto de nobreza em relação a todos os aspectos do destino humano sobre isso voltaria que viveu no século antes de net afirmou a amizade é um contrato tácito entre duas pessoas sensíveis e virtuosas sensíveis porque um monge ou um solitário podem ser pessoas de bem e mesmo assim não conhecer a amizade e virtuosas porque os malvados só tem cúmplices os feiticeiros companheiros de far os ambiciosos sócios os políticos reunem os partidários ao seu redor e os vagabundos têm contatos e os príncipes cortesãos mas só as pessoas virtuosas têm amigos 14 e não devemos ter mais inimigos que as pessoas dignas de ódio mas tão pouco devemos ter inimigos dignos de desprezo é importante nos orgulharmos de nossos inimigos dizem que passamos metade da vida resolvendo problemas isso é perfeitamente humano a questão é saber se eles merecem a atenção que lhes dedicamos utilizando a linguagem cinematográfica alguns problemas são grandes estréias outros são filmes clássicos que às vezes voltam a entrar em cartaz porque ainda não foram resolvidos e por fim existem os filmes b que são a maioria a arte de viver consiste em reservar nossas forças para os primeiros e como nos advertiu Buda há dois milênios e meio quem não sabe julgar o que merece crédito e o que merece ser esquecido presta atenção ao que não tem importância e se esquece do essencial para saber de que tipo são os nossos problemas nossos principais inimigos o psicólogo californiano Richard Carson recomenda que façamos a nós mesmos a seguinte pergunta isso vai ter alguma importância daqui a um ano se a resposta for positiva é preciso cuidar da questão imediatamente se for negativa é melhor deixar para lá 15 o sucesso sempre foi um grande mentiroso muitas pessoas bem-sucedidas costumam dizer que o êxito é um presente envenenado já que coloca o privilegiado em posição de semideus achando que estará sempre por cima quando a sorte deixa de sorrir para essa pessoa de uma hora para outra seu mundo vira de cabeça para baixo isso explica porque nas classes sociais mais altas acontecem tantas separações tanto os investimentos arriscados e problemas com entorpecentes o ego é a droga mais pesada e o fracasso por sua vez sempre nos deixa ensinamentos que nos ajudam a melhorar vejamos algum deles favorece a humildade nos ajuda a manter os pés no chão estimula nossa imaginação e nos leva a para explorar novas alternativas faz de nós pessoas mais reflexivas evitando decisões precipitadas é um convite para recomeçar compreendendo melhor o mundo a nossa volta e coloca nossa fortaleza à prova e é um aprendizado essencial para aqueles que se dispõem a alcançar algo abre novas oportunidades que podem levar ao verdadeiro sucesso que não conheceríamos se tudo tivesse dado certo de primeira 16 o homem é algo a ser superado ele é uma ponte não um objetivo final numa entrevista concedida no auge da fama o músico e ator david bowen afirmou eu sempre quis ser algo mais que humano talvez por isso tenha protagonizado o filme o homem que caiu na terra que conta a história de um alienígena chamado newton que vem em busca de uma salvação para a seca que ameaça a seu planeta no intuito de construir uma nave que o leva de volta para o seu mundo vem de artigos de tecnologia avançada e fica milionário esse argumento psicodélico revela uma questão bastante humana nós nos sentimos parte deste mundo e ao mesmo tempo fora dele isso explica porque tanta gente acredita em anjos e fenômenos paranormais em geral neite destaca essa semente divina que vive no espírito humano nenhuma outra espécie foi capaz de voar aos céus e ao mesmo tempo rastrear as profundezas marinhas se conseguimos tudo isso utilizando apenas a décima parte do nosso cérebro como afirma alguns cientistas aonde seríamos capazes de chegar pense nisso quando estiver se escondendo atrás de suas limitações 17 falar muito de si mesmo pode ser uma forma de se ocultar aqui estão cinco maneiras de aumentar a autoconfiança um faça com que os seus atos falem por você quem precisa expressar constantemente o próprio valor transmite insegurança é melhor construir em silêncio dois reconheça seus pontos fortes identifique as virtudes das quais você tem consciência bem como acho que já o destacaram de outras pessoas e pense em como aproveitá-los em benefício próprio e dos demais 3 neutralize os elementos que podem boicotá lo algumas atitudes freio o nosso progresso da mesma forma que relacionamentos negativos minam nossa autoestima livre-se deles 4 aproveite as oportunidades no trabalho ou no seu círculo social veja cada nova situação como uma oportunidade para aprender essa atitude reforçar a sua autoconfiança e sua autoestima 5 pratique exercícios físicos a autoconfiança também aumenta quando usufruímos de um corpo saudável para enfrentar a vida fazer exercícios com regularidade aumenta a energia e libera endorfina o hormônio da felicidade 18 e as pessoas nos castigam por nossas virtudes só perdoam sinceramente nossos erros o contrário do amor não é o ódio mas a indiferença e quem parece nos detestar nutre no fundo uma admiração oculta por nós a inveja funciona da mesma forma a fúria do invejoso sempre se direciona para um êxito o chão perral é filósofo que inspirou nit afirmou o seguinte a esse respeito e a inveja dos homens mostra com infelizes eles se sentem e a atenção constante que dão ao que fazem os demais mostra como a sua vida é tediosa isso não quer dizer e não devemos tomar cuidado com os invejosos que cegos pela paixão negativa que os move pode nos criar problemas como falar sobre a inveja não resolve nada ninguém reconhece essa disfunção emocional o mais sensato é evitar envolver um invejoso em nossos planos pois sua tendência inconsciente será tentar nos boicotar quando falamos sobre um projeto promissor a uma pessoa dessas ela logo trata de apontar as falhas para nos desanimar para que não sigamos adiante e por esse mesmo motivo convém ocultar nossos êxitos sempre que possível dessa forma poupamos sofrimento e evitamos a carga emocional negativa que poderia nos atingir 19 o reino dos céus é uma condição do coração e não algo que cai na terra ou que surge depois da morte é uma história de tradição zen conta que um guerreiro samurai foi ver o mestre racunha e perguntou o inferno existe e o céu onde estão as portas que levam a um ea outro por onde posso entrar quem é você perguntou sou um samurai respondeu guerreiro um chefe de samurais sou digno do respeito do imperador a coin sorriu e respondeu samurai você parece um mendigo com orgulho ferido samurai desbanhou a sua espada estava a ponto de matá-lo quando este lhe disse esta é a porta do do céu e 20 o homem é antes de tudo um animal que julga cada opinião que manifestamos para não falar dos preconceitos é um filtro que colocamos entre nós e a realidade os budistas praticam a meditação para limpar a mente e a visão que tem da vida eis um exercício clássico de iniciação é um sente-se sobre uma almofada grande e firme com a coluna ereta se possível em posição de lotos as pessoas com problemas de flexibilidade podem usar uma cadeira como espaldar reto 2 deixe as pálpebras caírem 3 concentre-se a sua atenção nas narinas por onde o ar deve entrar e sair bem lentamente 4 o objetivo da meditação é esvaziar a mente sempre que aparecer um pensamento imagine que se trata de uma nuvem na qual você põe uma etiqueta com a sua palavra pensamento e deixa passar sem fazer julgamentos 21 a melhor arma contra o inimigo é o outro inimigo uma guerra não é travada apenas nos campos de batalha tradicionais em que tropas tentam aniquilar umas às outras e graças à gana de poder de que falava nits a luta acontece em qualquer área em que os seres humanos disputem influência existem disputas pelo poder em qualquer grupo de trabalho e até mesmo em um casal quando os dois membros usam suas armas para conseguir o papel central nós seres humanos somos animais territoriais estamos o tempo todo tentando aumentar nossos domínios inclusive o emocional e como nem sempre encontramos um inimigo para o por a outro inimigo que está nos assediando às vezes precisamos recorrer às outras estratégias o tratado mais antigo para qualquer tipo de lutas nesse caso é a arte da guerra de sonsu que chega a seguinte conclusão se conhecer seu inimigo e assim mesmo ainda que você enfrente sem batalhas nunca sairá derrotado se não conhecer seu inimigo mas conhecer assim mesmo suas chances de perder ou ganhar serão as mesmas se não conhecer o inimigo nem assim mesmo pode ter certeza de que perderá todas as batalhas e 22 os maiores êxitos não são os que fazem mais ruído e e sim nossas horas mais silenciosas como diz um dos poemas mais célebres do taoísmo no silêncio e no vazio todas as coisas são presentes em potencial a mente é como um copo antes de enchê-la devemos esvaziá-la o vazio e do não ser surge a criatividade uma das histórias da tradição taoísta fala da dificuldade que temos em viver além do ruído das palavras num templo distante erguido nas montanhas do japão quatro monges decidiram fazer um retiro que exigia silêncio absoluto o frio era intenso e quando uma onda de ar gelado entrou no templo onde mais jovem disse a vela se apagou porque você está falando repreendeu um longe mais idoso estamos fazendo uma cura pelo silêncio não entendo porque vocês estão falando em vez de calarem a boca como foi combinado gritou o terceiro longe indignado eu sou o único que não disse nada declarou satisfeito o quarto monte 23 o indivíduo sempre lutou para não ser absorvido por sua tribo se fizer isso você se verá sozinho com frequência e às vezes assustado mas o privilégio de ser você mesmo não tem preço e os verdadeiros desbravadores devem estar sempre dispostas a percorrer sozinhos boa parte do caminho na vida existem momentos para se andar em grupo na escola ou na universidade entre amigos com seu parceiro e momentos em que o indivíduo precisa ser capaz de tomar o próprio rumo no bosque das decisões quando passamos sozinhos por um trecho crucial sentimos medo pois temos que carregar toda a responsabilidade pelos nossos atos não há ninguém por perto aqui possamos culpar se algo der errado e no entanto também nos sentimos cheios de coragem alguns viajantes comentam a sensação de força que experimenta aquele que separa do grupo enquanto está com os demais sua vontade de se diluir mas quando toma as próprias decisões em silêncio ele se sente o senhor do seu destino de repente percebe que está extraordinariamente atento ao que acontece ao redor em algum momento você terá medo mas a consciência de sua própria força será compensadora como dizia nid ser independente é para poucos é um privilégio dos anos mais fortes 24 quem é ativo aprende sozinho como filósofo vinte passou longos períodos de solidão isolamento mas ninguém precisa se transformar em ermitão nem se aproximar dos abismos da loucura como fez o pensador no final da vida um breve retiro de vez em quando pode ser suficiente para assimilar o que que foi vivido e preparar novos projetos esvaziar o copo para voltar a enchê-lo o poeta espanhol antonio machado disse quem fala sozinho espera falar com deus um dia certamente é em período de desconexão como esses que nos voltamos para o nosso interior e somos capazes de guiar nossa sorte além dos benefícios psicológicos psicológicos a medicina menciona as seguintes vantagens orgânicas de um período de solidão 1 redução da pressão arterial 2 diminuição do ritmo dos batimentos cardíacos e da respiração 3 neutralização do estresse 4 fortalecimento do sistema imunológico 5 recuperação do ânimo 6 estímulo da coletividade cerebral 7 melhora das tensões musculares e 25 nossas opiniões são a pele na qual queremos ser vistos nossos julgamentos dizem mais sobre nós mesmos do que sobre aqueles que julgamos e cada opinião é uma gota no baixo oceano do caos e por isso podemos dizer que o homem mais sábio é aquele capaz de passar pelo mundo sem emitir qualquer juízo e o diretor de cinema japonês akira kurosawa lançou em 1950 a obra-prima rachamon sobre o caráter volúvel e caprichoso das opiniões e demonstra que cada um só enxerga o que quer o filme trata do estupro de uma mulher e do aparente assassinato de seu marido cada uma das testemunhas do crime que inclui um bandido e o marido morto representado por um médium oferece uma versão completamente diferente dos fatos a conclusão é que não podemos conhecer a verdade da mesma forma que as testemunhas contam a verdade que mais lhe convém nossa opinião sempre nos denuncia ao partilhar um ponto de vista sobre qualquer assunto revelamos nossas motivações e nossos desejos mais íntimos 26 não há razão para buscar o sofrimento mas se ele surgir em sua vida não tenha medo em carinho de frente com a cabeça errada em um dos seus aforismos mais célebres buda ela disse que a dor é inevitável mas o sofrimento é opcional do nascimento a morte a vida está repleta de dor mas o sentido que damos a essa dor só depende de nós se a encararmos de forma trágica ela se transformará em sofrimento uma coisa é o que acontece no exterior e a outra é o que se dá no sentido interior de cada indivíduo aquele que tem medo de enfrentar a dor a receberá sempre como uma maldição ele nunca saberá o que fazer com a escuridão que toma conta de sua vida que antes parecia tão feliz o filósofo lida com a dor e tenta extrair dela um benefício em forma de conhecimento mesmo os momentos mais duros da vida como quando sofremos uma terrível perda são portas abertas em direção a algo que precisávamos conhecer se estivermos conscientes de que todo fim é ao mesmo tempo um começo a dor e o possível sofrimento serão para nós uma escola que nos permitirá entender mais profundamente o que significa ser humano 27 a razão começa na cozinha e da mesma forma que a gastronomia de uma região define seus valores eo sua visão de mundo o que acontece na oficina do estômago como dizia cervantes revela o nosso momento espiritual e o documentário de dólares dori como como cozinhar sua vida discute questões essenciais sobre alimentação e sua importância em nosso modo de viver o filme está centrado no cozinheiro zen edward brown que conta aos discípulos o segredo de sua arte na verdade são os alimentos que nos cozinham ele vê no ato de cozinhar de fazer o pão a escolher e picar hortaliças uma demonstração de amor por si mesmo e pelos outros que a atividade humana tem maior transcendência que a preparação do combustível para o nosso veículo vital mal comparando se possermos o combustível errado em um automóvel ele acabará apresentando algum defeito assim o momento de comer não deveria ser um ato rotineiro sem importância quando preparamos o nosso alimento passado estamos fazendo uma escolha transcendente para a saúde e o espírito e 28 o futuro influi no presente da mesma maneira que o passado o presente é um estado tão difícil de ser alcançado que a afirmação de nietzsche não deveria nos chocar se analisarmos bem o que ela está dizendo e ninguém sem dúvida de que o passado tem influência no que somos pois juntamente com a nossa herança genética constituímos o produto de nosso caminhar pelo mundo no entanto o futuro também nos molda pois tendo passado nas costas construímos o dia a dia de acordo com os objetivos que estabelecemos para nós mesmos o ideal seria fazer com que o futuro não esteja muito distante de nossos atos pois isso nos levaria ao terreno da eterna fantasia e cuidar para que o passado não seja uma carga demasiado pesada viver no passado às vezes pode se transformar em uma doença que apresenta dois sintomas mais evidentes melancolia recorrente a evocação de bons momentos do passado pode ser uma fonte de prazer mas quando se torna um hábito acabamos nos privando do presente e deveria ser a fonte de nossas lembranças futuras rancor manter abertas feridas do passado impede que elas cicatrizem e não nos permite desfrutar do que acontece aqui e agora além disso o tempo tende a deformar o acontecido e às vezes um episódio insignificante pode ganhar falsa importância 29 não deveríamos tentar deter a pedra que já começou a rolar amor abaixo o melhor é dar-lhe impulso eis um pensamento taoísta em vez de se opor a uma força contrária o que acabaria dobrando a potência do impacto as leis do universo aconselham a se unir a ela e usá-la para os próprios interesses muitas artes marciais utilizam o mesmo princípio direcionar a sua força existente é muito mais efetivo e se opor a ela por isso o lutador de judô acolhe o golpe do oponente e canaliza a energia dele em benefício próprio aplicando essa sabedoria ao nosso cotidiano já que uma das finalidades desse livro a neutralizar o estresse uma medida muito útil a evitar a menos que que seja impossível tudo que implique problemas com que nos cerca como por exemplo discutir quando os nervos estão a flor da pele tentar modificar a opinião de uma pessoa que esteja absolutamente resoluta enviar um e-mail cinco minutos após ter se desentendido com alguém é preciso deixar que se o homem passem pelo menos 24 horas querer ganhar a amizade de quem já demonstrou que não gosta de você e 30 a maneira mais eficaz de corromper o jovem é ensinar o admirar aqueles que pensam como ele e não os que pensam de forma diferente e a existência de um grande número de seitas times de futebol e de partidos políticos revela que o ser humano se sente confortável dentro de uma comunidade em que a linha de pensamento é estabelecida de antemão pensar é um trabalho árduo não é à toa que não é ensinado nos colégios e a filosofia tem peso quase insignificante no currículo escolar e a consequência nossa lógica de não pensar é seguir sempre os outros abrindo mão da capacidade de tomar decisões e traçar o próprio destino além disso reduzir nossa mentalidade a uma única perspectiva faz com que entremos constantemente em conflito com o que segue em outros caminhos o que acaba sendo mais uma fonte de estresse um exercício para manter a mente aberta seria comprar de vez em quando um jornal com tendência política diferente da nossa assistir a programação de uma emissora de tv que nunca sintonizamos ou ainda ler um autor de cujas ideias discordamos no final nos daremos conta de que existem outros mundos dentro do nosso 31 toda queixa contém em si uma agressão conviver com pessoas viciadas em reclamar é um tormento pois o desgaste mental ea negatividade desse tipo de personalidade acabam contagiando tudo ao redor é por isso que nietzsche se refere a queixa em si como uma agressão tanto para quem reclama quanto para os pobres interlocutores o mais curioso é que as pessoas que sofrem desse mal geralmente não tem consciência disso é mas talvez exista uma forma de fazer com que elas enxerguem as inconveniências de seu modo de agir faça com que saibam que ninguém presta atenção de verdade aos lamentos dos outros os que insistem em ficar se lamentando sem parar acabam sendo inoportunos chegando ao ponto de serem evitados pelos demais expressar uma situação negativa não ajuda a resolvê-la na verdade paralisa a ação pois a queixa incessante se torna cansativa também para quem a produz além disso por trás da negatividade existe um sinal de impotência e não passa desapercebido como confirma confúcio os que se queixam da forma como a bola quica são os que não sabem arremessá-la 32 no amor sempre existe algo de loucura e na loucura sempre existe algo de razão já que nos referimos ao amor louco deixaremos este capítulo aos cuidados de um homem que amou a vida o humor e o amor com total irreverência e genialidade e com vocês julius harry marx ou grosso para os íntimos o problema do amor é que muitos o confundem com a gastrite e quando se curam da indisposição percebem que estão casados o amor é é uma insanidade temporária que só o casamento cura as noivas modernas preferem ficar com o buquê e jogar fora o marido o homem não controla o próprio destino é a mulher de sua vida que faz isso por ele o 33 quem deseja aprender a voar deve primeiro aprender a caminhar a correr a escalar e a dançar não se aprende a voar voando fazer qualquer coisa antes de estar preparado gera estresse e frustração como diz Nietzsche neste aforismo quem espera levantar voos sem antes passar pelo aprendizado básico está condenado a uma queda da qual não se reerguerá isso nos leva de novo aos ritos de passagem ou iniciação o ser humano que conhece suas possibilidades sabe enfrentar as provas que a vida lhe impõe que são como degraus para que ele alcance os níveis seguintes por isso é importante diante de um grande objetivo saber graduar os passos que devem ser conquistados pouco a pouco 34 quem luta contra monstros deve ter cuidado para não se transformar em um deles e os cínicos costumam se esconder por trás da maldade do mundo para dar asas a própria perversão no entanto os atos alheios nunca justificam os nossos nessa reflexão Nietzsche faz referência às dificuldades da vida como uma escola que pode nos endurecer ou até nos transformar em pessoas cruéis ainda que no final essa seja uma opção pessoal contra o determinismo negativo victor franco comemorou no livro em busca de sentido que até nas circunstâncias mais adversas o ser humano tem o direito de decidir qual será sua postura diante do mundo e sobre sua passagem pelo inferno dos campos de concentração victor relatou que alguns prisioneiros se embruteciam e colaboravam em atos de tortura agindo contra próprios companheiros ao passo que os outros consolavam os doentes acamados e dividiam com eles o seu último pedaço de pão referindo-se ao conceito budista de dor e de sofrimento ele afirmou mesmo que não esteja em suas mãos mudar a situação dolorosa é sempre possível escolher a forma de lidar com o sofrimento em 35 são muitas as verdades e por esse motivo não existe verdade alguma atenção que nasce do apego a uma opinião imutável a respeito de tudo o que faz o resto do mundo parecer hostil pode ser remediada com a prática da empatia baixa se colocar no lugar do outro para ver as coisas do ponto de vista dele no livro e seis chapéus do pensamento edward de bono desenvolveu um jogo para transformar a mente por meio de seis chapéus mágicos e podemos ir sempre provando ao abordar determinado problema ou situação são eles o chapéu branco ele nos faz enxergar os acontecimentos de forma objetiva essa maneira de pensar avalia os dados de forma fria analítica chapéu cinza é o da lógica negativa ele nos leva a enxergar o que está ruim e a prever o que pode dar errado o chapéu verde trata-se da forma mais criativa de pensar que considera apenas ideias novas trabalhando com todas as possibilidades e inspirações chapéu vermelho e faz prevalecer os sentimentos bem como as intuições que nascem de nossa sabedoria interior o chapéu amarelo é o da lógica positiva do pensamento otimista voltado para o que é viável e seus possíveis benefícios o chapéu azul é analítico e nos ajuda a entender como chegamos a determinadas ideias em 36 a mentira mais comum é que um homem usa para enganar a si mesmo a gente dizia que enganar os outros é um defeito relativamente insignificante o que nos transforma em monstros é o alto engano uma forma de mentirmos para nós mesmos e grande fonte de estresse é imaginar que estamos sempre certos e que o resto do mundo está errado existe uma piada que ilustra muito bem esse ponto de posicionamento o motorista segue uma estrada de mão única e escuta pelo rádio que um carro está circulando na mesma via mas na contramão colocando todo o tráfego em perigo após ouvir a advertência motorista diz um carro não todos para o ser humano é muito mais fácil concluir que os outros estão errados do que aceitar o próprio erro e aí que nasce a depressão pois quando vemos todos os outros veículos trafegando no sentido contrário o mundo se transforma em um lugar hostil que parece ter sido criado para frustrar a nossa felicidade às vezes basta assumir humildemente que você estava errado como diz o aforismo indiano é mais fácil calçar um chinelo do que estender tapetes por toda a parte 37 e deveríamos considerar este perdido dia em que não dançamos nenhuma vez este pensamento pode parecer estranho especialmente vindo de alguém tão atormentado como nite no entanto muitos daqueles que se aproximaram do abismo da existência se elevaram antes das alturas esplêndidas a dança talvez seja a expressão mais genuína da alegria humana e na verdade nas tribos antigas se dançava para evocar espíritos atrair a chuva e também preparar o terreno para uma caçada e os estudos atuais atuais de terapia pela dança demonstram que essa atividade em qualquer de suas formas em várias aplicações curativas ao dançar aumentamos a consciência do próprio corpo entendemos melhor como ele se relaciona com as outras pessoas a dança ativa e espontaneidade a confiança em si mesmo é especialmente indicada para pessoas tímidas pois serve como uma forma alternativa de comunicação dançar alivia as tensões tanto físicas quanto psicológicas e a dança nos permite conhecer nossos sentimentos ao expressá-los com movimentos no espaço 38 há mais sabedoria no seu corpo do que na sua filosofia mais profunda dicionário de língua não verbal o que significam nossos gestos acariciar o queixo reflexão antes de uma decisão cruzar os braços atitude defensiva inclinar a cabeça para frente interesse pelo que se ouve entrelaçar os dedos autoridade espera por reações esfregar o olho dúvida incredulidade mexer no cabelo insegurança desejo de seduzir comprimir os lados desconfiança desagrado levar a mão a bochecha avaliação reflexão levar a mão aos quadris disposição para fazer ou dizer algo importante esfregar as mãos antecipar algo que está por acontecer tamborilar impaciência pressa olhar para o chão não acreditar totalmente no que está sendo dito abri as mãos com as palmas voltadas para cima sinceridade inocência cruzar as pernas deixando um dos pés em movimento chateação ou impaciência sentar-se na beira da cadeira vontade de ir embora sentar-se com uma das pernas abertas atitude relaxada unir os calcanhares medo apreensão 39 se ficar olhando muito tempo para o abismo o abismo olhará para você e o universo é um espelho que nos devolve nossos pensamentos os budistas explicam quando olhamos o mundo deixamos nele a nossa marca por isso as pessoas negativas estão sempre sofrendo contra tempos e as positivas parecem ter muita sorte e esse princípio é a base do livro o segredo que fala da lei da atração veja como isso é explicado por lisa nichols em um dos testemunhos registrados no livro a lei da atração está em todos os lugares ela atrai tudo para você as pessoas o trabalho as circunstâncias a saúde a riqueza as dívidas a felicidade o carro que dirige o lugar onde mora atrai tudo como se você fosse um imã você atrai o que pensa sua vida é uma manifestação dos pensamentos que passam pela sua mente sendo assim como controlar a lei da atração para conseguir o que desejamos segundo os depoimentos do livro citado é preciso realizar quatro coisas saber o que se quer pedir ao universo concentrar-se nos desejos com entusiasmo e gratidão sentir e se comportar como se o desejo já tivesse sido realizado estar aberto a recebê-lo em 40 e as posições extremas não são seguidas de posições moderadas e sim posições extremas contrárias um dos ensinamentos de tal textinho diz o seguinte e a afeição extrema significa um grande desgaste e as posses abundantes grandes perdas se você perceber quando tiver o suficiente não entrará em desgraça se souber quando parar não estará em perigo dessa forma é possível viver muito tempo o chamado caminho do meio é um dos pilares do budismo e a felicidade e ausência de problemas para siddhartha gautama estão em saber encontrar o ponto equidistante entre o fácil e o difícil o superficial e o profundo o prazer e a dor quem busca extremos corre risco de passar da virtude da maldade como adverte nit já que as paixões costumam levar as ações desmedidas encontrar o equilíbrio no momento de agir não não significa ter medo nem falta de iniciativa mas alcançar o horizonte suficientemente amplo para entender que a verdade e o que é ainda mais importante a conveniência nunca será encontrada nas posturas radicais como disse aristóteles a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois e dois extremos em 41 preciso de companheiros mas o companheiro os vivos não de cadáveres que eu tenho que levar nas costas por toda a parte e sobre a amizade nit recomenda seja para um amigo um leito de repouso mas um leito duro como uma cama de campanha sem dúvida nossos companheiros mais valiosos são aqueles capazes de festejar nossas vitórias como dizia os carruais mas também aqueles capazes de nos fazer enxergar estamos equivocados mas e as pessoas que nós advertem sem levar em conta o que esperam escutar apenas pelo nosso bem nem sempre as duas coisas estão juntas a quem censura e por rancor são opções que nos permitem melhorar essa seria definição de um bom amigo alguém diante do qual podemos nos comportar de forma autêntica e que nos ajuda a vencer obstáculos da vida e muitos desses obstáculos somos nós mesmos que colocamos para o nosso caminho por isso os grandes líderes da história não se deixaram levar por bajuladores mas escolheram para ficar ao seu lado pessoas capazes de transmitir a própria opinião sobre as coisas com companheiros assim multiplicamos nossa compreensão do mundo e consequentemente nosso poder 42 eis a tarefa mais difícil fechar a mão aberta do amor e ser modesto como doador o filósofo gil de crismaruti discute da seguinte maneira sobre o que significa amar liberdade e amor andam juntos amor não é reação se eu amo porque você me ama trata-se de mero comércio algo que pode ser comprado no mercado amar é não pedir nada em troca é nem mesmo sentir que está sendo oferecido algo somente existe um amor assim pode conhecer a liberdade e quando vemos uma pedra pontiaguda em um caminho frequentado por pedestres descalços nós a retiramos não porque nos pedem mas porque nos preocupamos com os outros não importa quem sejam plantar uma árvore e cuidar dela olhar o rio desfrutar a plenitude da vida da terra para tudo isso é preciso liberdade e para ser livre é preciso amar essa liberdade é o que permite a duas pessoas amarem-se sem imposição também está por trás do amor universal uma atitude generosa do indivíduo com o mundo dá pelo simples prazer de fazê-lo sem esperar nada em troca nem sequer reconhecimento e 43 a arrogância por parte de quem tem médico nos parece mais ofensiva que arrogância de quem não o tem o próprio médico é ofensivo com este aforismo Nietzsche faz referência ao perigo da comparação com a qual sempre perdemos a comparação e a inveja que acompanha refletem uma admiração mal administrada que em vez de ajudar na superação pessoal acaba agindo como um obstáculo a nossa capacidade esse sentimento definido como desgosto pela alegria alheia faz com que o invejoso tenha dificuldade de se relacionar de forma positiva com quem o cerca já que as pessoas que ele inveja costumam ser muito próximas para combater a inveja os psicólogos recomendam e deixamos de encarar a prosperidade alheia como algo que nos deprecia o sucesso de um companheiro de trabalho não significa nosso fracasso ao contrário nos mostra o caminho que devemos percorrer quando substituímos a inveja pelo desafio os méritos e as qualidades dos os outros se transformam em um convite para nossa superação a melhor comparação é que fazemos com nós mesmos de onde estamos podemos aspirar as conquistas do lugar que gostaríamos de ocupar em 44 todos os grandes pensamentos são concebidos ao se caminhar as instruções para um passeio filosófico um abre espaço na sua agenda para o encontro consigo mesmo marcando dia e hora a fim de que nenhuma obrigação ou compromisso possa interferir na data dois escolha um lugar que seja inspirador para você seja por trazer lembranças especiais ou por produzir uma sensação de bem-estar 3 escolha o dia e o horário menos frequentados para evitar distrações em seu passeio 4 a noite em um caderno as questões que o preocupam para pensar sobre elas em seu encontro pessoal tome nota também das conclusões mais importantes a que chegar 5 não determine o horário para o fim do passeio nunca nunca se sabe onde a filosofia pode nos levar simplesmente retorne quando sentir que o encontro chegou ao fim 6 os melhores lugares para um passeio filosófico são aqueles próximos à natureza museus cemitérios e mesmo uma parte da cidade que você ainda não conheça 7 use roupas confortáveis a filosofia a filosofia não exige formalidade mas faz mover as pernas e 45 quem não sabe guardar suas opiniões no gelo não deveria entrar em debates acalorados ou como reza o ditado japonês o que quer que precise dizer diga amanhã as discussões e os mal entendidos que nascem das ações impulsivas são grandes fontes de estresse aquele que quer ter sempre a razão acaba se tornando impopular e acumula uma longa lista de ofensas e rancores para evitar isso o escritor richard carlson recomenda é muito melhor lidar de forma inteligente com o mundo do que lutar contra ele e para se comunicar bem evite interromper seu interlocutor ou completar as frases dele sempre que decidir ser amável em vez de ser o dono da verdade estará tomando a decisão certa no final das contas se deixarmos de impor nossas opiniões com o tempo as outras pessoas acabaram percebendo os erros dela sem que tenhamos que nos desgastar com polêmicas vazias como diz nit é preciso deixar que as opiniões esfriam no gelo a fim de tornarmos nossa vida mais fácil 46 dois grandes espetáculos são muitas vezes suficientes para curar uma pessoa apaixonada como se apaixonar envolve projetar mentalmente a imagem da pessoa nada em alguns casos a afirmação de nit pode fazer sentido ao substituir uma projeção por outra por exemplo a de um filme podemos aliviar uma paixão nit por algumas horas no então é conveniente analisar de onde surge a necessidade do amor romântico que prefere a idealização e a fantasia ao conhecimento e o ao amadurecimento do amor segundo platão e nit achava chato amar é caminhar em busca da parte que nos falta da velha metade da laranja essa visão é questionada atualmente por muitos terapeutas de casais que dizem que todo ser humano é uma laranja inteira e não deve esperar por ninguém para se sentir completo e realizado mesmo que estar apaixonado seja um prazer graças à energia que envolve os que entram nesse estado em busca o caminho do meio deve colocar o amor ao longo prazo ea ternura à frente das flechadas do cupido 47 quem declara que o outro é idiota fica chateado quando no final descobre que isso não é verdade os preconceitos marcam boa parte das relações humanas e provocam uma grande carga de rancor que acaba se mostrando difícil de administrar o rancor é o mecanismo de três fases e pode ser desligado se entendermos como ele se desenvolve um a primeira fase é o julgamento como cada pessoa diferente das demais ao julgar os atos de alguém sempre encontramos algo com que estamos de acordo 2 aquilo de que não gostamos ou que não entendemos na outra pessoa nos conduz a segunda fase a acusação tendemos a pensar em valores absolutos e nos custa reconhecer que o mundo pode ser encarado de vários pontos de vista diferentes 3 a acusação nos leva a terceira fase a vingança e pode ser sutil por exemplo por meio de um simples afastamento a ponto de que aquele que a pratica não perceber o que faz durante esse processo manifestamos arrogância e superioridade paralelamente a falta de compreensão e aceitação se deixarmos de emitir juízos iremos nos livrar desse mecanismo alienante 48 amigos deveriam ser mestres em adivinhar e calar e não se deve querer saber tudo e como a verdadeira amizade se fundamenta na admiração e no respeito mútuos as palavras de nietzsche destacam a descrição como uma característica necessária entre amigos os grandes vínculos se quebraram pela insistência de uma das partes em fiscalizar a outra no momento em que deixarmos de ser companheiros para assumir um papel paternalista algo se rompe na amizade a naturalidade dá lugar a dominação e se estabelece um jogo de poder que não beneficia em nada a relação e no âmbito das confidências é importante que cada indivíduo tem a liberdade de decidir quanto intimidade a liberdade quer compartilhar com os demais ultrapassar esse limite nos transforma em invasores e pode acabar causando desentendimentos é um pensamento do escritor e filósofo albert camos reflete muito bem sobre o segredo da amizade não caminhe na minha frente porque talvez eu não possa segui-lo não caminhe atrás de mim porque talvez eu não possa guiá-lo caminhe ao meu lado e seremos amigos 49 usar as mesmas palavras não é garantia de entendimento é preciso ter experiências em comum com alguém e há um trecho no romance amor em minúscula e fala da impossibilidade de compartilhar verdadeiramente uma experiência imagine que vou fazer uma longa viagem sem saber quando volto e você vai até a estação de trem para se despedir de mim e se depois nos comunicarmos por carta ou telefone e nos lembrarmos da despedida não estaremos falando da mesma coisa mesmo que imaginemos que sim a minha lembrança e a sua serão diferentes isso quando não forem exatamente opostas e você se lembra de um homem que se afasta em um trem e que a cena da janela é mas eu me lembro de um homem imóvel em uma plataforma e de que ele ficava cada vez menor é a única coisa que podemos compartilhar a sensação do outro ficando menor trata-se de algo que encontra eco em nossas emoções quando nos distanciamos fisicamente de alguém sua presença no inconsciente se reduz progressivamente e talvez nesse sentido o que acontece no nível óptico seja mera preparação para o que acontecerá na mente mas voltemos ao início a experiência nunca pode ser compartilhada ela é servida sempre em frascos individuais 50 estava só e não fazia outra coisa além de encontrar-se consigo mesmo então aproveitou sua solidão e pensou em coisas muito boas por várias horas nos núcleos urbanos encontramos cada vez mais solteiros e gente que se sente só para evitar que a solidão seja notada essas pessoas deixam a televisão ligado o dia todo ficam horas e horas navegando na internet ou se entregam a qualquer outra atividade que dissimule o silêncio no entanto também existe uma solidão criativa que aproxima o indivíduo de uma grande fonte de energia positiva quando nos desligamos do mundo por algumas horas nos conectamos ao nosso manancial de sabedoria interior é uma peregrinação em direção a nós mesmos que assusta os que nunca praticaram acostumados ao ruído do mundo que confunde tudo muitos têm medo de estar consigo mesmos para evitar esse encontro íntimo buscam qualquer maneira de se distrair mas queremos nos distrair do que deveríamos temer alguma coisa talvez se trate unicamente de não pensar de evitar perguntas e precisamos fazer a nós mesmos as transformações nos assustam e a solidão é justamente a pista de de decolagem das grandes mudanças o palco onde nós equipamos para renascer em uma nova viagem vital em 51 a potência intelectual de um homem se mede pelo humor que ele é capaz de manifestar 20 falou várias vezes sobre a importância do humor que considerava uma tábua de salvação para os desgostos que a vida que a vida nos oferece o homem sofre tão terrivelmente no mundo que se viu obrigado a inventar o riso e ele chegava até a duvidar de qualquer afirmação apresentada com excessiva seriedade deveríamos taxar de falsa toda a verdade que não tenha sido acompanhada de um sorriso vejamos os benefícios terapêuticos do do humor constatados pela medicina atua como analgésico melhora a circulação e regula a pressão arterial é um exercício aeróbico cinco minutos de risada equivalem a 45 minutos de exercícios leves massageia os órgãos internos reforça as defesas e previne doenças alivia o estresse a fadiga libera endorfina o hormônio da felicidade promove o alívio muscular e o bem-estar e ajuda a relativizar os problemas em 52 gosto dos valentes mas não basta ser um espadachim também é preciso saber a quem ferir e muitas vezes abster se demonstra mais bravura reservando-se para o inimigo mais digno assim bem como sorriso traz benefícios óbvios para a saúde e o ressentimento não apenas incide negativamente no estado de ânimo como também pode desencadear doenças e distúrbios a tabela seguir lixa as consequências dos dois estados opostos aborrecimento aumenta a pressão arterial gera acidez estomacal e dispara adrenalina dificulta o descanso noturno favorece surgimento de úlceras aumenta o risco de câncer perdão diminui a pressão arterial facilita a digestão suaviza a respiração estimula um sono reparador promove relaxamento reforça o sistema imunológico e para terminar vale a pena rever o que aristóteles disse sobre o assunto qualquer pessoa pode ficar chateada e isso é muito fácil é mas ficar aborrecido com a pessoa certa no grau adequado no momento oportuno com o propósito justo da forma correta isso certamente não é tão fácil em 53 de que vale o ronronar de alguém que não sabe amar como um gato e é discutível o pressuposto de que os gatos não sabem amar ele simplesmente amam a sua maneira a questão é que nos esforçamos para ser amados por pessoas que não lutem amor por nós e contra esse vício improdutivo john w gardner fez a seguinte reflexão em renovação pessoal e o que se aprende na maturidade não são as coisas simples como adquirir habilidades e informações e aprende-se a não a não voltar a ter condutas autodestrutivas a não desperdiçar energia por conta da ansiedade e descobre-se como dominar as tensões e que o ressentimento e auto comiseração são duas das drogas mais tóxicas aprende-se que o mundo adora o talento mas recompensa o caráter entende-se que quase todas as pessoas não estão a nosso favor nem contra nós mas absortas em si mesmas aprende-se finalmente e por maior que seja nosso empenho em agradar aos demais sempre haverá pessoas que não nos amam trata-se de uma dura lição no início mas que no fim se mostra muito tranquilizadora 54 para chegar a ser sábio é preciso querer experimentar certas vivências mas isso é muito perigoso mais de um sábio foi devorado nessa tentativa em uma entrevista concedida recentemente a uma revista brasileira paulo coelho afirmou que muitas iniciativas solidárias como as de bono vox não servem para nada e são apenas boas intenções para impressionar o povo para surpresa do entrevistador ele disse também que seria mais fácil o mundo ser salvo por em winehouse do que pelo músico ativista irlandês na sua opinião como a cantora ainda muito jovem já conhecer as profundezas do inferno poderia se tornar um maravilhoso exemplo para as novas gerações caso conseguisse se recuperar por outro lado afirmou que personagens como peris hilton ou britney spears que fizeram o trajeto oposto do triunfo a decadência são um mau exemplo para a juventude voltando ao discurso de nit quem entrou e saiu do inferno pode guiar outras pessoas com mais sabedoria do que quem levou uma vida sem sobressaltos pelos mesmos motivos o filósofo alemão duvidava que um clérigo tivesse autoridade para dar conselhos matrimoniais em 55 e o cérebro verdadeiramente original não é o que enxerga algo novo antes de todo mundo mas o que olha para as coisas velhas conhecidas já vistas e revistas por todos como se fossem novas e quem descobre algo é normalmente esse ser sem originalidade e sem cérebro chamado sorte em uma de suas reflexões mais célebres marcel proust afirmou que a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em buscar novas paisagens mas sim em ter novos olhos trata-se de uma capacidade compartilhada por a filósofos e artistas saber encontrar o novo no velho aplicando se esse conceito ao mundo dos negócios o empreendedor é aquele que enxerga uma oportunidade onde os outros não vem nada essas pessoas têm uma visão mais renovada do que o mundo e isso lhes permite perceber o que a maioria com o olhar e o olhar domesticado pela monotonia deixa passar a questão é saber olhar o mundo sem filtros estimulado pela curiosidade o escritor e cineasta paul auster concluiu o seguinte dizem que é preciso viajar para ver o mundo às vezes acho que estando quietos em um único lugar com os olhos bem abertos somos capazes de ver tudo o que podemos usar 56 quem não dispõe de dois terços do dia é um escravo e workaholics são as pessoas que deixam o trabalho absorver toda sua vida pessoal talvez pelo fato de esse comportamento ser um transtorno reconhecido a pouco tempo praticamente não existem tratamentos terapêuticos para ele o viciado em seu trabalho sofre com altos níveis de estresse pois acha que nunca dedica horas suficientes a sua atividade profissional o que acaba provocando danos à saúde bem como a vida pessoal e familiar e nem sempre esse tipo de conduta se traduz em um rendimento maior e melhor segundo o gail potter especialista no assunto o workaholic pode ser prejudicial a uma empresa pois costuma dedicar muito tempo a tarefas mais irrelevantes estatísticas revelam que esse tipo de pessoa não produz mais do que um trabalhador normal simplesmente esquenta sua cadeira por mais horas já que a nossa civilização oferece tantas opções de atividades culturais para o tempo livre vale a pena seguir o modelo clássico oito horas para para trabalhar oito horas para dormir e oito horas para o lazer 57 o melhor meio de ajudar pessoas muito confusas e deixá-las mais tranquilas é elogiá-las de forma veemente e o método de o carne para fazer amigos e é inútil criticar alguém já que ele inevitavelmente se colocará na defensiva e tentará se justificar além disso ficará ressentido com você conseguimos resultados muito melhores nas relações sociais ao elogiar de forma inteligente em vez de censurar é muito mais proveitoso e seguro corrigir a si mesmo do que tentar fazer com que outros se corrijam as pessoas mais populares são as que deixam o seu interlocutor falar e se interessar sinceramente por seus problemas em vez de censurar os outros é mais útil entendê-los que procurar saber porque se comportam de certa maneira você fará mais amigos em dois meses interessando-se pelas pessoas do que em dois anos tentando fazer com que elas se interessem por por você e qualquer idiota é capaz de criticar condenar e se queixar e a maioria faz isso muito bem e o homem amadurece quando reencontra a seriedade que demonstrava em suas brincadeiras de criança eis um tema que realmente importava para nietzsche pois ele afirmava que em qualquer homem autêntico existe uma criança querendo brincar para o filósofo alemão considerar fábulas e jogos coisas infantis é sinal de grande pobreza intelectual e pois só as pessoas capazes de manter a curiosidade e espírito lúdico da infância terão sempre novos êxitos ao seu alcance a criança encara sua brincadeira como um trabalho e os contos de fada como verdade os cientistas artistas intelectuais demonstram a mesma atitude por isso devemos sempre manter um pé no mundo da fantasia o lance christian disse que os contos de fadas são escritos para que as crianças durmam mas também para que os adultos despertem talvez tenha chegado o momento de deixarmos um pouco de lado o mundo dos adultos e começarmos a alimentar nossa alma criativa com as inspirações que a preenchiam quando éramos pequenos em 59 ninguém é tão louco que não possa encontrar outro louco que o entenda e em um artigo dedicado à sincronicidade existe uma citação de ernesto sabato para explicar que as coincidências tem mais a ver com a afinidade do que com a obscura lógica da sorte vamos tomar como exemplo dois amigos que conviveram por muito tempo mas se separaram ao irem morar em países diferentes o mais estranho que pareça eles terão grande possibilidade de se reencontrar em qualquer lugar do mundo que visitem e isso acontece por uma razão muito simples se eles têm gostos e hábitos parecidos não é impossível escolherem viajar para a mesma cidade em tóquio por exemplo na mesma época do ano uma vez ali como os dois têm referências parecidas irão aos mesmos lugares no mesmo período do dia quando após anos sem se ver se encontram de repente em uma livraria para estrangeiros no bairro jeans a os dois dizem que coincidência mas na verdade não poderia ter sido de outra forma por outro lado como diz sabato duas pessoas muito diferentes podem viver uma do lado da outra e e não se encontrarem nunca nem mesmo na própria rua 60 e na maior parte das vezes que não aceitamos uma opinião isso acontece por causa do tom em que ela foi manifestada aqui vão quatro dicas para a arte da conversa escute de forma ativa é fácil distinguir os melhores interlocutores pois eles sabem ouvir sem interromper para expressar sua opinião da mesma forma uma atitude ausente de nossa parte faz com que o outro perca o entusiasmo e sua opinião somente quando a pedirem invadir o território alheio para dizer alguém o que fazer pode causar atritos julgamentos sobre assuntos pessoais só são apropriados quando os expressamente solicitados evite distrações nada é mais desmotivador para quem está falando do que ver seu interlocutor atender o celular e formule perguntas quando alguém relata uma experiência ou expõe um ponto de vista seu discurso pode se tornar estéreo se nos limitarmos a escutar perguntar sobre o que vocês estão tentando nos explicar é uma ótima forma de aprofundar o diálogo em 61 acredito que os animais veem o homem como ser igual a eles que perdeu de forma extraordinariamente perigosa a sanidade intelectual animal ou seja vem o homem como um animal irracional um animal que sorri e chora um animal infeliz o grande impedimento para a felicidade de muitas pessoas em países desenvolvidos é o enorme espectro de necessidades inúteis criado ao seu redor parece ser impossível viver satisfeito em trocar de carro a cada cinco anos fazer da casa atual um trampolim para outra maior comprar uma casa de praia ou de campo para os dias de folga proporcionar às crianças atividades extracurriculares caras viajar para tão longe com tanto conforto quanto os amigos e parentes a pressão exercida por todas essas demandas artificiais é preciso somar os problemas sentimentais e muitas vezes também os econômicos das pessoas que vão pulando de um relacionamento para outro e é interessante refletir sobre o que necessitamos para nos sentirmos realizados na vida talvez a felicidade finalmente chegue se conseguirmos tirar fardos dos ombros vivendo com a naturalidade e simplicidade precisamos ser um pouco mais como os animais em 66 antes de se casar pergunte a si mesmo serei capaz de manter uma boa conversa com essa pessoa até a velhice todo o resto é passageiro no matrimônio e a arte de amar de henry fron publicado em 1956 é uma das obras de artes mais lindas sobre o tema que preocupa a imensa maioria dos seres humanos para analisar o que sugere o título o psicólogo e humanista alemão reflete sobre o que significa o amor para a sociedade moderna e para a maior parte das pessoas o problema do amor está mais em ser amado do que em amar e daí vem a grande questão de conseguirem ser amadas ser dignas do amor para alcançar esse objetivo seguem vários caminhos um deles utilizado principalmente pelos homens consiste em ser bem sucedido rico e poderoso a ponto de conquistar uma boa posição social o outro mais empregado pelas mulheres consiste em ser atraente mediante o cuidado com o corpo as roupas etc fron afirma que uma pessoa só pode amar outra se conhecer a si mesma e respeitar a própria individualidade só então estará preparada para entender e respeitar seu parceiro como diz nietzsche ser capaz de conversar por toda a vida garante que o seu casal poderá se aproximar mais e mais e se conhecer cada vez melhor e 63 é muito difícil os homens entenderem sua ignorância no que diz respeito a eles mesmos e em um dos seus aforismos mais brilhantes nietzsche nos diz somente quando o homem tiver adquirido o autoconhecimento de todas as coisas poderá conhecer a si mesmo é porque as coisas nada mais são que as fronteiras do homem isso nos sugere que não há nada mais difícil e trabalhoso que o autoconhecimento tarefa que levou místicos e emirtãos a se recolherem em lugares afastados na mais absoluta solidão na verdade de toda filosofia parte da inscrição que os sete sábios deixaram no frontispício do oráculo de delfos conhece-te a ti mesmo trata-se de uma ambição e segundo erasmo de roterdão nos leva a assumir com humildade o fato de que não sabemos nada da mesma forma que o copo vazio espera ser preenchido somente a partir da humildade se pode começar a construir a verdadeira sabedoria a própria bíblia nos adverte de que se você não se conhece seguirá o caminho do rebanho por isso conhecer a si mesmo não é necessariamente um ato de egocentrismo mas uma análise das possibilidades que temos de traçar uma rota sem nos perder nos desvios 64 pobre do pensador que não é um jardineiro mas apenas o canteiro de suas plantas no livro dedicado aos mestres em o filósofo estudioso das religiões timothy freke comenta de que forma a meditação trabalha para purificar a mente o meio da meditação os estudantes do zen calam seus pensamentos e tomam consciência da mente vazia que os contém e assim como as partículas de um copo de água suja pousam no fundo quando paramos de agitá-lo e o líquido fica transparente os pensamentos caem quando a mente não está agitada e a consciência se aclara esse tipo de exercício tem como objetivo transformar o pensador em jardineiro das próprias plantas seguindo as palavras de nietzsche para isso é importante não julgar os pensamentos como bons ou maus ao identificá-los simplesmente como pensamentos e deixar que passem eles se dissolvem para que a nossa mente fique transparente sem filtros como um cristal quando não há preconceitos a luz da vida faz florescer o melhor de nós em nosso jardim interior 65 um poeta escreveu em sua porta quem entrar aqui e honrará quem não entrar me proporcionará um prazer e baseamos nossa autoestima na imagem que os outros tem de nós e exatamente isso que nietzsche critica como exemplo do poeta quem não permite que a sua felicidade dependa da aprovação alheia está sempre no melhor dos mundos a fábula seguir ilustra bem a posição dependente das pessoas que se sentem incompreendidas em seu ambiente e pensam que em outro lugar seriam mais valorizados certo dia uma coruja encontrou um pássaro que lhe perguntou aonde você vai estou me mudando para o leste disse a coruja porque perguntou o pássaro as pessoas aqui não gostam muito dos sons que eu faço por isso vou para o leste se puder mudar sua voz tudo ficará bem mas se não puder mesmo indo para o leste vai acontecer a mesma coisa pois as pessoas de lá também não vão gostar em 66 a verdade é que amamos a vida não porque estamos acostumados a ela mas porque estamos acostumados com o amor amar é a primeira e parte principal das atividades humanas ainda que às vezes as pessoas finjam que existem coisas mais importantes e no livro a última grande lição o jornalista mit descreve os ensinamentos recebidos do mestre e seus dias derradeiros todos eles apontam na mesma direção no fim só o que conta é o amor que demos e recebemos não podemos substituir amor delicadeza ternura nem companheirismo por coisas materiais dinheiro não substitui ternura poder não substitui ternura escrevo que estou dizendo sentado aqui à beira da morte quando mais se precisa dos sentimentos que nos faltam nem dinheiro nem poder nem podem dá-los não importa quanto dinheiro poder possuímos na mesma linha a lição final de rende paus e relata a última conferência de um professor de uma universidade após saber que sofria de câncer do pâncreas entre as questões que ele levanta estão o que você faria se tivesse poucos meses de vida que sonhos ainda quer realizar o que impede de fazê-lo agora e 67 o homem é a causa criativa de tudo o que acontece e após um amplo estudo sobre as pessoas que à primeira vista apareciam favorecidas pela sorte os economistas alex rovira e fernando triage escreveram um livro a boa sorte nele explicam porque algumas pessoas são mais afortunadas e outras e chegam a conclusões valiosas entre elas e a sorte não dura muito tempo pois não depende de nós por outro lado a boa sorte dura para sempre porque nós mesmos a criamos os ingredientes básicos da boa sorte são a força de vontade ea persistência além de uma dose de de ousadia as pessoas bem-sucedidas não pertence a uma raça distinta o que a diferencia sua atitude o importante é perguntar a si mesmo o que elas fazem que eu não faço a boa sorte não é algo externo nem ligado ao acaso e sim algo que só pode ser promovido pela própria pessoa a partir da criação de novas de circunstâncias 68 seus maiores bens são os seus sonhos o william falcner dizia que os sábios têm sonhos grandes o bastante para não perdê-los de vista enquanto os persegue todo grande efeito foi concebido antes na imaginação na tela da mente visualizamos o que poderia acontecer antes de buscar os meios para tornar isso realidade os êxitos acontecem fora da imaginação mas são primeiro alimentados por ela e o destino de um ser humano depende do tamanho de seus sonhos o problema é que muitas pessoas os estacionam na infância ou na adolescência e adotam posturas derrotistas do tipo a vida é assim mesmo ou o que posso fazer preciso ganhar meu sustento com essa atitude resignada é impossível fazer qualquer coisa relevante para o mundo como sugere nit em seus aforismos nada é tão nosso quanto nossos sonhos por isso quando abrimos mão deles abandonamos também algo muito importante a capacidade de transformar em realidade nossos desejos mais íntimos faça uma lista com os grandes sonhos de sua vida quais se tornaram realidade quais para caçar ou quais você abandonou no meio do caminho e o mais importante que sonho você vai tratar como seu objetivo a partir de agora 69 quem não sabe dar nada não sabe se sentir nada e quando sentimos que oferecemos algo ao próximo de repente tomamos consciência de nosso valor ninguém é mais pobre que uma pessoa que não dá nada pois é na doação que demonstramos nossa riqueza e não se trata apenas de bens materiais a maior avareza que existe é do coração os que andam pelo o mundo sem transmitir seus sentimentos acabam aprisionados em uma couraça impedidos de sentir qualquer coisa como no conto cavaleiro preso na armadura de robert fischer e sobre isso o dramaturgo alejandro disse o seguinte o que você dá dá o que não dá perde vale a pena verificar em que nível está nosso intercâmbio com o mundo assim como acontece com a economia do país a prosperidade depende da circulação de riquezas quando elas param perdem o valor e economia entra em recessão o mesmo acontece com a riqueza do coração tão importante quanto dar é saber receber somente as pessoas capazes de fazer o seu amor fluir em ambas as direções podem se considerar prósperas emocionalmente o 70 as ilusões são certamente prazeres dispendiosos mas a destruição delas é mais dispendiosa ainda no livro era uma vez uma empresa o escritor e publicitário gabriel garcia de orô conta um caso engraçado envolvendo stanley kubrick e o poder dos sonhos nesse episódio é citado o símbolo clássico dos sonhos impossíveis as asas de ícaro todos os loucos por cinema sabem que quando stanley kubrick se propunha a fazer algo ele fazia não parava até conseguir por mais impossível que parecesse certo dia enquanto dirigia espetacular berry lindon sugeriu rodar uma cena somente com a luz de velas o iluminador contrariado com o desafio disse que era totalmente impossível e um colaborador fez descobrir que se lembrar de uma história mitológica que o fascinava o voo de ícaro stanley kubrick olhou para todos e disse a fábula de ícaro só demonstra que a cera não é um bom material para quem quer se aproximar do sol deveriam ter trabalhado mais na fabricação das asas em 71 a essência de toda a arte bela de toda a arte grandiosa é a gratidão a gratidão é uma condição indispensável para apreciarmos a beleza do mundo algumas pessoas que aparentemente tem tudo se sentem infelizes ao passo que outras se maravilham com os pequenos grandes presentes que recebem todos os dias entre essas últimas encontra-se a ativista americana helen keller que mesmo cega surda e muda foi capaz de desfrutar todos os sentidos que lhe restavam em experiências quase místicas são delas as seguintes palavras use os olhos como se fosse ficar cego amanhã escute a música das vozes o canto dos pássaros as poderosas notas de uma orquestra como se amanhã fosse ficar surdo toque cada objeto como se o sentido do tato e fosse faltar amanhã sinta o aroma das flores e o sabor de cada bocado de comida como se amanhã já não pudesse cheirar nem sentir o gosto de nada se praticarmos a arte da gratidão tingiremos nossa lente emocional de boas sensações nas horas de dificuldade mesmo em situações de tensão e contrariedade basta nos deixarmos alimentar pela beleza do mundo para conseguirmos encontrar o equilíbrio que nos permitirá superar as provações mais duras 72 não é raro encontrar cópias de grandes homens e como acontece com os quadros a maior parte das pessoas parece mais interessada nas cópias do que nos originais a ser autêntico na vida às vezes envolve dizer o que ninguém espera escutar existe uma história que ilustra bem essa questão pediu-se a alguns estudantes que elegessem as sete maravilhas do mundo atual em quantos votos eram apurados a professora a professora percebeu que uma jovem calada e ainda não havia mostrado o que escreveira e por isso perguntou se ela estava com problemas para completar a lista estou respondeu não consigo me decidir são tantas bem então leia o que já escreveu e talvez possamos ajudá-la disse a professora a menina filha hesitou antes de responder acho que as sete maravilhas do mundo são ver ouvir tocar provar sentir rir e amar a sala de aula ficou em silêncio a verdade é que nunca pensamos nessas coisas tão simples e corriqueiras como as maravilhas que verdadeiramente são 73 quem não teve um bom pai deve procurar um e nas culturas mais ligadas à terra a criança abandona sua família na adolescência para se tornar adulta e enfrentar sozinha as provações que a vida colocará em seu caminho isso acontece independentemente de ter tido bons ou maus pais o que lhe dá segurança pois ela se acha nas mesmas condições que os outros jovens e o credo do samurai resume o diário do lutador que salva o próprio destino não tenho paz faço do céu e da terra meus pais não tenho poder divino faço da honra a minha força não tenho recursos faço da humildade o meu apoio não tem o dom da magia faço da minha força de vontade o meu poder mágico não tenho vida nem morte faço do eterno minha vida e minha morte não tenho corpo faço da coragem meu corpo não tenho olhos faço do brilho do raios meus olhos não tenho orelhas faço do bom senso minhas minhas orelhas não tenho membros faço da vivacidade os meus membros 74 os poços mais profundos vivem suas experiências lentamente espera um bom tempo até saberem o que caiu em suas profundezas há alguns anos um certo jornalista o jornalista decidiu escrever o livro devagar como o movimento mundial está desafiando o curto da velocidade enquanto enfrentava impaciente uma longa fila de embarque no aeroporto curiosamente o autor confessou que quando realizava suas pesquisas para a obra ganhou uma multa por excesso de velocidade eis uma das conclusões a que chegou em seu ensaio cada ato de desaceleração é um grão para o moinho de uma vida saudável e relaxada entre suas recomendações está de esquecer o carro e andar a pé nesse sentido ele se inspirou no ecologista americano é de gabi caminhar faz com que o mundo seja muito maior e por isso mais interessante assim temos tempo para observar os detalhes seu ensaio segue filosofia do slow living estilo de vida que já foi adotado em várias pequenas cidades de países desenvolvidos no mundo da alimentação os restaurantes de slow food se apresentam com a alternativa aos estabelecimentos de fast food 75 quando temos muitas coisas para aguardar nele o dia tem sem bolsos dizem que cristo firme arquiteto encarregado da construção da catedral de londres decidiu passear incógnito pelo canteiro de obras para ver como os pedreiros trabalhavam rain ficou pensativo enquanto observava três operários um trabalhava muito mal outro de forma correta o terceiro por sua vez realizava seu trabalho com muito mais força e dedicação que os demais sem se conter o arquiteto aproximou-se do primeiro perguntou boa tarde o que o senhor faz a fim de sustentar a fim de sustentar minha mulher e os quatro filhos finalmente vem se dirigiu ao terceiro trabalhador boa tarde o que o senhor faz estou aqui para ganhar dinheiro a fim de sustentar minha mulher e o senhor faz o pedreiro levantou a cabeça e com um olhar cheio de orgulho respondeu estou construindo a catedral de londres cavaleiro 76 uma alma delicada se sente mal quando sabe que receberá agradecimentos uma alma grosseira se sente mal e quando sabe que precisa agradecer a alguém e quando praticamos a gratidão reconhecemos os benefícios recebidos e procuramos devolver a vida algo que ela nos dê e uma forma de fazer isso é usando as palavras no poema prazeres perlobreche fez a sua lista de agradecimentos baseadas em deleites cotidianos o primeiro olhar pela janela ao despertar o velho livro que volto a encontrar rostos entusiasmados neve a mudança das as duas estações o jornal o cachorro a dialética tomar banho nadar música antiga sapatos confortáveis entender música nova escrever plantar viajar cantar ser amável e como exercício para perceber e agradecer a magia da vida que isso a lista de maravilhas e pendura no lugar visível da casa para que não se esqueça das dádivas recebidas e procure renová-la a cada mês com outros prazeres que tiver incorporado a vida cotidiana 77 não se pode odiar enquanto se menospreza não se pode odiar mais intensamente um indivíduo desprezado do que um igual ao superior diz uma antiga lenda chinesa que um discípulo perguntou ao mestre qual é a diferença entre o céu e o inferno e o mestre respondeu é muito pequeno e no entanto tem grandes consequências venha vou lhe mostrar o inferno entraram numa casa onde havia algumas pessoas sentadas pelas ao redor de uma grande panela de arroz todas estavam famintas e desesperadas cada uma delas tinha uma colher presa pela ponta do cabo a mão e chegava até a panela mas os cabos eram tão compridos que elas não podiam levar as colheres a boca o desespero e o sofrimento eram terríveis venha disse o mestre passado um instante agora vou lhe mostrar o céu entraram em outra casa idêntica à primeira ali também havia uma panela de arroz algumas pessoas e as mesmas colheres cumpridas mas todos estavam felizes e alimentados não não entendo disse o discípulo porque estão muito mais felizes que as pessoas da outra casa se tem exatamente o mesmo não percebeu sorriu mestre e como o cabo da colher é muito comprido é impossível levar a comida a própria boca com ela mas aqui eles aprenderam alimentar uns aos outros em 78 pontos homens sabem observar e desses poucos que sabem quantos observam a si próprios cada pessoa é o ser mais distante de si mesmo a viagem até nós mesmos é sempre a mais longa e tortuosa pois implica dar muitas voltas para encontrar algo que estava tão perto que éramos incapazes de ver não é por acaso que das três perguntas existenciais clássicas quem somos de onde viemos para onde vamos a da identidade venha em primeiro lugar pois aquele que não sabe quem é dificilmente terá consciência do que deixou para trás ou no destino que tem diante de si tentamos responder a pergunta quem somos falando sobre nossa profissão e o cargo que ocupamos mostrando o carro que dirigimos ou mesmo dizendo qual religião profissão mas esses elementos estão à margem da verdadeira essência de uma pessoa e assim como nossos sonhos nos define nossa identidade é sensibilidade que nos distingue dos demais companheiros humanos é nossa contribuição única para o mundo nossa missão pessoal encontrar essa missão pode ser o trabalho de toda uma vida mas apenas o fato de buscá-la já nos permite saber aonde vamos 79 a guerra emburrece o vencedor e deixa o vencido rancoroso e para quem acha que nietzsche era belicista esse aforismo demonstra uma visão muito diferente do filósofo alemão ainda que na primeira guerra mundial muitos soldados alemães levassem em sua mochila um exemplar de assim falava zaratustra segundo o grande teórico da arte bélica sou dizu a vitória completa é alcançada quando o exército não luta a cidade não é sitiada a destruição não se prolonga por muito tempo e em cada caso o inimigo é vencido graças à estratégia em sua obra essencial a arte da guerra encontramos os seguintes conceitos tudo se baseia no engano quando você for capaz de atacar deve aparentar incapacidade quando as tropas se movem simule inatividade se tiver próximo ao inimigo deve fazê-lo acreditar que está longe longe se estiver longe convença-o de que está perto é preciso golpear o inimigo quando ele estiver desorganizado e se preparar quando ele estiver seguro em todos os flancos evite o enquanto ele parecer mais forte é melhor conservar um inimigo intacto do que destruí-lo e isso por um motivo simples se você capturar seus soldados e conquistar poderá dominar os chefes deles 80 cada mestre não tem mais que um aluno e esse aluno lhe será infiel pois está predestinado a ser mestre também na tradição zen mundo são diálogos breves entre o mestre e seu discípulo um dos mais famosos é o que conta a história de um estudante que acidentalmente quebrou um vaso de grande valor que pertencia a seu mestre ao saber que ele se aproximava o aluno recolheu os cacos do vaso e os escondeu sob o hábito quando a professora entrou na sala o pupilo lhe perguntou por que morremos mestre trata-se de algo natural responder tudo tem princípio um fim tudo deve viver o tempo que lhe convier e nada mais depois deve morrer o estudante então deixou cair os cacos do vaso no chão e disse chegou a hora da morte para o seu vaso mestre 81 o mundo real é muito menor que o o mundo da imaginação júlio verne disse certa vez tudo o que é uma pessoa pode imaginar outras transformarão em realidade e certamente ele constitui o mais perfeito exemplo disso já que muitas das invenções de seus livros o submarino e o foguete para não ir mais longe acabaram se tornando a realidade achem afirmava que quem tem imaginação tira do nada um mundo por sua vez o poeta espanhol gustavo adolfo disse que a imaginação serve para viajar e custa bem menos os especialistas em criatividade oferecem alguns conselhos para quem quer melhorar sua capacidade imaginativa e entre em sintonia com a sua intuição e o seu pensamento lateral não lógico despreenda-se de hábitos monótonos que não servem para nada alimente seu cérebro com bons livros filmes e jogos reserve um tempo para que a fantasia possa viajar pela sua cabeça livremente pense em coisas improváveis pratique o seu brainstorm leve um caderno de idéia sempre com você tome nota dos seus sonhos mais interessantes 82 se você for magoado por um amigo diga ele eu perdoo pelo que você fez mas como poderia perdoá-lo pelo que fez a si mesmo amizades perigosas como identificar um vampiro que se alimenta da energia alheia são pessoas solícitas e no início extremamente amados diante de qualquer dificuldade são as primeiras a entrar em contato interessadas em nossos problemas mesmo que mal nos escutem na primeira oportunidade expõe seus problemas pessoais tema que monopolizará as conversas se falarmos com esses indivíduos sobre algum projeto que nos entusiasme e eles nos darão argumentos para não seguimos adiante já que se comparam o tempo todo aos demais e não querem ver suas vítimas levando vantagem sobre eles tendem a censurar e culpar as pessoas próximas e provavelmente farão o mesmo em relação a nós quando estiverem com outros amigos mesmo que evitemos manter contato com pessoas assim elas não desistirão e tentaram marcar novos encontros pois atuam em um círculo social reduzido e isso sinal mais característico que tivemos com um vampiro que subiu nossa energia após o encontro nos sentimos muito cansados e desanimados 83 a esperança é muito mais estimulante que a sorte e a mitologia grega conta que pandora abriu a tampa da caixa proibida e aproximou o rosto da pequena abertura mas teve que se afastar rapidamente espantada uma fumaça densa e negra saia da caixa e espirais enquanto mil horríveis fantasmas se aproximavam naquela nuvem que invadiam o mundo e escureciam o sol e eram todas as doenças as dores os horrores e os vícios do mundo todos saíam da caixa de forma violenta entrando nas tranquilas moradas dos homens pandora tentou fechar a caixa e evitar que mais males escapassem para remediar o desastre mas foi em vão o destino o destino se cumpria e desde então a vida dos homens foi assolada por todas as desventuras desencadeadas por Zeus quando a fumaça se desfez e a caixa parecia vazia pandora olhou para dentro dela e viu um lindo passarinho de asas cintilantes era a esperança ela se apressou em fechar a caixa impedindo que a esperança escapasse também dessa forma a esperança se conserva guardada no fundo de nosso coração oitenta e quatro o que não nos mata nos fortalece e em seus últimos anos pode disse a célebres palavras agradeço a vida por nada ter sido fácil para mim e ainda que a existência do criador da psicanálise tenha sido repleta de dificuldades indivíduos como o neuropsiquiata francês Boris que escapou ainda criança do campo de concentração onde morreu toda sua família passaram por circunstâncias muito mais dramáticas porém em vez de causar sua destruição essas experiências aumentaram sua força e fizeram dele uma pessoa mais sábia trata-se de um processo chamado resiliência que comenta em hoje os patinhos feios a resiliência é a arte de navegar pelas correntezas um trauma transtorno ou ferida pode conduzir numa direção na qual preferia não ter ido pelo fato de ter caído em uma corrente que o arrastou e o levou até uma cascata de problemas resiliente recorrerá aos recursos internos impregnados em sua memória e deverá lutar para não se deixar arrastar pelo curso natural dos traumas se a correnteza não nos mata como diz nitch acabamos ganhando uma experiência essencial que nos ajudará a salvar a a nós mesmos e as demais pessoas em futuras provações 85 quem vê mal sempre vê pouco quem escuta mal sempre escuta demais no poema intitulado razões adicionais para os poetas mentirem hans criticou o uso de os seres humanos fazerem da linguagem nem sempre utilizada em prol da verdade ele disse por exemplo que um instante em que a palavra feliz é pronunciada nunca é o instante da felicidade talvez porque a felicidade exija uma entrada de todos os nossos sentidos para que possamos vivenciá-lo no momento em que queremos capturá-la analisá-la e rotular permitimos que nos escape sobre isso o escritor e filósofo Eric Hoffer comentou a busca da felicidade é uma das principais fontes da infelicidade e o dito popular nos aconselha se você quer ser feliz não analise quando racionalizamos as vivências e buscamos intenções para elas perdemos sua essência por isso nitch nos lembra que às vezes só ouvimos o que queremos ouvir já que o murmúrio das nossas ideias preconcebidas se sobrepõe a realidade sempre mais simples é a opinião que formamos dela o exercício do filósofo e de todos os que desejam pensar com clareza é corrigir sua visão para que seja mais abrangente possível e não ceder as opiniões da maioria 86 toda vez que me leva sou perseguido por um cachorro chamado eco nosso eco é uma das principais fontes de sofrimento e estresse aqui estamos expostos já que é insaciável e difícil de ser domado nem mesmo os mestres que teorizaram sobre o eco se livraram dele como mostram as questões de lutas de poder nas quais frequentemente se envolviam quem wilber mestre espiritual pensa o seguinte sobre essa questão acho lamentável que as pessoas imaginem que os sábios não tem problemas com as coisas que são complicadas para todo mundo por exemplo o dinheiro a comida o sexo é como se estivessem acima de tudo isso como se fossem apenas cabeças pensantes como se a religião não serviço para viver a vida com mais plenitude mas sim para evitá-la reprimi-la negá-la e fugir dela e assim nos liberar dos impulsos e instintos inferiores na realidade o mero fato de se tornar mestre de alguém é uma bela uma demonstração de ego e depois como insistir o filósofo indiano autoridade corrompe tanto mestre quanto discípulo e nem mesmo quem pronunciou essas palavras se privou do exercício da autoridade 87 todo idealismo perante a necessidade é um engano quando os slogans da greve geral na França ocorrida em maio de 1968 era seja realista peça o impossível esse lema de grande beleza estética certamente teria feito Nietzsche se revirar na tumba para ilustrar a triagem otimista pessimista realista um dito popular contra o que o otimista inventou o avião o pessimista não viaja de avião e o realista que a gente embarca usando paraquedas provavelmente existem momentos na vida para seguir cada uma das três abordagens por exemplo diante de um projeto pessoal é preciso ser otimista desde o início mas também pessimista na hora de se prevenir de futuras dificuldades e realista para administrar os esforços que dia após dia nos levarão em direção à nossa meta voltando o pensamento de Nietzsche ser idealista é uma boa forma de passar pelo mundo sem nos embrutecer nem renunciar a nossos sonhos antes do tempo no entanto a realização desses sonhos exige uma boa dose de sentido prático os sonhos são projetados por nosso arquiteto interior mas para transformá-los em realidade é preciso despertar o pedreiro e também vive em cada um de nós 88 você tem o seu caminho eu tenho o meu o caminho correto e único não existe eis o trecho de um poema de robert frost diante de mim havia duas estradas escolhi a estrada menos percorrida e isso fez toda a diferença seguindo a mesma linha em scott peck em a trilha menos percorrida adverte que nada é fácil quando saímos da rota mais comum é humano e sábio temer o desconhecido ficar ao menos um pouco apreensivo ao embarcar em uma aventura no entanto é somente com as aventuras que aprendemos coisas importantes ele explica em seu livro que o crescimento pessoal é uma tarefa árdua e complexa que dura a vida toda e um caminho no qual não existem muitos atalhos basicamente porque os atalhos são construídos passo a passo com as pegadas das próprias pessoas no entanto essa maneira de caminhar em direção ao desconhecido contém sabedoria realização para peck é provável que nossos momentos mais sublimes ocorram quando nos sentirmos profundamente abatidos infelizes ou descontentes é somente nesses momentos que movidos pela insatisfação seremos capazes de sair da trilha já percorrida e buscar respostas mais verdadeiras em outros caminhos 89 toda convicção é uma prisão existe uma história no livro era uma vez uma empresa de gabriel garcia de orô que fala do perigo de nos deixarmos aprisionar pelas certezas que moldam nossa realidade como adverte nitte um homem vivia ao lado de uma estrada onde vendia rosquinhas deliciosas o negócio é tão bem que ele já não ouvia rádio não via jornais nem dava muita bola para televisão hoje até investir em publicidade e as pessoas não paravam de comprar seus produtos os lucros só aumentavam e ele reinvestia cada vez mais em seu negócio no verão recebeu a visita do filho que voltava da universidade onde cursaram a pós-graduação em administração de empresas e o rapaz ao ver tudo que tinha o pai indagou pai você não escuta rádio nem lê jornais estamos passando por uma crise enorme você vai falir o pai pensou meu filho tem estudos é bem informado sabe do que está falando assim o homem passou a comprar menos ingredientes para reduzir sua produção de rosquinhas diminuiu os gastos e cortou os investimentos em publicidade as vendas caíam dia após dia em pouco tempo o negócio entrou no vermelho então ele ligou para o filho da universidade disse você tinha razão filho estamos vivendo uma crise muito grande 90 nossa vida nos parece muito mais bonita quando deixamos de compará-la com a dos outros o fato de nos compararmos com os outros não deixa de ser uma desculpa para deixarmos de lado a difícil tarefa de construir nossa própria vida enquanto olhamos para o lado observando o que o fulano e beltrano estão fazendo comparamos a nossa vida quando os outros e nos lamentamos pelo que não temos no entanto cada um de nós está imerso em seu caminho e o caminho percorrido pelos demais tem pouco valor para nós no romance siddhartha herman hesse narra o encontro do protagonista com buda a quem critica por pretender conduzir as pessoas por meio de sua doutrina em direção a etapas do desenvolvimento pessoal que só podem ser alcançadas com esforço próprio não duvidei nem por um momento de que o senhor seja boda e que tenha alcançado a meta suprema a que aspiram tantos milhares e a libertação da morte resultado de uma busca que levou a cabo em seu caminho o senhor alcançou com pensamento a meditação a meditação o conhecimento e a iluminação não com o uso de uma doutrina na minha opinião ó sublime ninguém chega à libertação por meio de uma doutrina a ninguém o venerável o senhor poderá comunicar com palavras e mediante uma doutrina o que lhe ocorreu no exato instante de sua iluminação noventa e um as pessoas se esquecem de seus erros depois de confessá-los ao outro mas o outro normalmente não se esquece o mit afirma que são poucos os que revelam os segredos mais importantes de um amigo em outras palavras somos donos do que calamos e escravos do que dizemos por isso mesmo devemos tomar cuidado com o que contamos ea quem contamos pois uma informação que para nós já não é relevante poderá ressurgir no momento menos oportuno é preciso ter cuidado especial com as pessoas que assumem o papel de interrogadoras para roubar nossa energia segundo a teoria do escritor james redfield quem interroga analisa o mundo do outro com a intenção específica de encontrar algo censurável conta encontra critica esse aspecto da vida do outro depois este se sente inibido e intimidado e presta atenção no que o interrogador faz e pensa tentando não fazer nada de errado que possa ser notado essa deferência força psíquica fornece ao interrogador a energia que ele tanto deseja 92 eis a fórmula da felicidade um sim um não uma linha reta uma meta e ao longo de toda a história do pensamento os intelectuais se sentiram tentados a nos dar a receita da felicidade na filosofia moderna o chopin hall expôs suas ideias a esse respeito no livro a arte de ser feliz de betran rousseau em a conquista da felicidade um século antes de nietzsche goethe já tinha estabelecido seus oito requisitos para se ter uma vida plena um saúde o bastante para trabalhar com prazer dois força para lutar contra as dificuldades e superá-las três capacidade de admitir os próprios erros e se perdoar quatro paciência para preservar até atingir o objetivo cinco caridade para ver algo bom no próximo seis amor para ser útil às pessoas sete fé para transformar em realidade as coisas divinas 8 esperança para afastar os temores acerca do futuro 93 a melhor maneira de começar o dia é se comprometer a fazer feliz ao menos uma pessoa antes de um sol se pôr e seguindo a linha dos livros que tratam da felicidade a viagem de heitor de françois lelord e conta a história de um jovem psicoterapeuta francês cujo consultório era frequentado por uma clientela fiel e seleta a vista de fora sua posição parecia invejável mas ele não era feliz ao entender que a sua infelicidade vinha precisamente de não poder fazer seus pacientes felizes ele se deu conta de que por mais riquezas que possua e prazeres que desfrute ninguém está satisfeito consigo mesmo isso levou heitor a fazer várias perguntas a si mesmo porque não somos capazes de apreciar a vida que temos e passamos o tempo todo sonhando com outra vida melhor e a chave da felicidade está no sucesso material ou no relacionamento com as pessoas para entender o que torna as pessoas felizes o médico realizou uma viagem pelos quatro cantos do mundo em busca do verdadeiro segredo da felicidade entre as muitas conclusões aqui chegou uma especialmente simples e iluminada a felicidade consiste em fazer as outras pessoas felizes em 94 a simplicidade ea naturalidade são o objetivo supremo e último da cultura oi kawai dizia que os prazeres simples são o último refúgio dos homens complicados e um dos precursores da autoajuda henry david quis experimentar a vida simples e por isso viveu dois anos no meio da floresta dessa experiência surgiu o seu livro é publicado em 1854 e referência até hoje estas são algumas das conclusões as quais chegou em seu retiro campestre a pessoa mais rica é aquela cujos prazeres são os anos menos dispendiosos nossa civilização consiste em milhões de seres vivendo juntos no espaço restrito em total solidão e a natureza é o único local onde um ser humano pode se encontrar consigo mesmo as coisas não mudam nós mudamos seguir a trilha dos próprios sonhos e viver a vida que desejamos e a garantia de sucesso investir em bondade é o melhor negócio que você pode fazer 95 e a vida não é muito curta para que fiquemos entediados eis uma boa receita contra o tédio é um abandone todos os compromissos desnecessários que não trazem mais do que pede mau humor a sua vida 12 afaste-se pouco a pouco de todas as pessoas que se queixam o tempo todo e nunca lhe dizem algo realmente interessante 13 pergunte a si mesma se o seu trabalho é estimulante o bastante ou se você poderia exercer outra atividade mais motivadora 4 recupere velhos projetos que sempre quis levar adiante e como aprender um idioma tocar um instrumento fazer um curso de teatro etc 5 altere as rotinas que regeram a sua vida nos últimos anos mesmo que seja só para experimentar 6 frequente outros ambientes onde a gente poderá conhecer pessoas diferentes 7 aprenda pelo menos uma coisa nova a cada dia 8 comenta uma pequena loucura de vez em quando e 96 não atacamos apenas para machucar o outro para vencer mas para algumas vezes pelo simples desejo de adquirir consciência da nossa força esse pensamento de Nietzsche está em sintonia com o príncipe de maquiavel manual clássico e pouco ético de uma perspectiva atual sobre a conservação do poder auxilia muito ao príncipe da se exemplos raros quanto ao governo interno quando se tem a ocasião de encontrar alguém que faça algo extraordinário na vida civil ou para o bem ou para o mal e escolher um modo de premiá-lo ou puni-lo e um príncipe deve esforçar-se para obter para si em todas as suas ações a fama de grande homem e de excelente habilidade muitos julgam que um príncipe sábio deve quando tem ocasião com muita astúcia alimentar algumas inimizades a fim de que oprimido por elas essa seja maior a sua grandeza e tens outros conselhos que maquiavel dá aos príncipes não se deve atacar o poder quando não se sabe se é possível destruí-lo é preciso corromper ou oprimir os homens pois eles se vingam de ataques os homens menores já que não podem se vingar dos maiores as injustiças devem ser feitas todas de uma vez pois quando há menos tempo para absorvê-las elas causam menos danos já os favores devem ser concedidos pouco a pouco para que sejam mais bem apreciados em 97 nossas carências são nossos melhores professores mas nunca mostramos gratidão diante dos bons mestres a fazer a carência o novo caminho em vez de um motivo de frustração é o que diferencia as mentes criativas das que se conformam com o fracasso existe um episódio protagonizado pelo violista israelita que vem sem tracalhar quando se fala em limitações o músico precisava de muletas para se locomover pois tivera poliomielite quando criança ele se apresentava no Lincoln Center em Nova York quando logo depois de começar a tocar uma corda de seu violino arrebentou o público imaginou que o concerto seria interrompido pois trocar e afinar uma corda de violino não é tarefa fácil mas ele continuou tocando com as cordas restantes é quase impossível executar uma partitura escrita para as quatro cordas do violino com apenas três mas para surpresa de todos ele conseguiu ao terminar o concerto o músico foi ovacionado ele então enxugou o suor da testa ergueu o arco do violino pedindo silêncio e disse sabe de uma coisa às vezes a tarefa do artista é ver o que pode ser feito com que lhe resta em 98 e quem fica remoendo alguma coisa se comporta de maneira tão tola quanto o cachorro que morde a pedra o valor do que fazemos ou sentimos só pode ser determinado em função de sua utilidade se alguma coisa pode ser alterada no presente vale a pena investir nisso todo nosso esforço e o problema como disse Nietzsche é quando algo que fizemos no passado nos consome algo que não podemos corrigir esta opinião do do mestre vietnamita chique narrar quando pensamos no passado podemos experimentar sentimentos de arrependimento ou de vergonha e ao pensar no futuro sentimento de desejo e medo mas todos eles surgem no presente o afeto quase sempre o efeito que nos causa não contribui para nossa felicidade nem para nossa satisfação temos que aprender a evitar esses sentimentos o mais importante é saber que o passado e o futuro se encontram no presente e que se nós ocuparmos no presente seremos capazes de transformar o passado e o futuro por isso em vez de morder uma pedra é melhor pensar no que fazer aqui e agora com que temos para assim melhorar nossa vida 99 e o amor não é o consolo é luz e os segredos de um sábio desconhecido para que seus sonhos se realizem evite todas as fontes de energia negativa seja elas pessoas lugares ou hábitos analise de tudo de todos os ângulos possíveis desfrute a vida hoje o ontem já se foi e o amanhã talvez nunca chegue a família e os amigos são tesouros ocultos usufrua essas riquezas persiga seus sonhos ignore aqueles que tentarem desanimá-lo simplesmente faça e continue tentando por mais difícil que pareça porque logo ficará mais fácil a prática leva o aperfeiçoamento quem desiste nunca ganha quem ganha nunca desiste leia estude e aprenda tudo que foi importante na vida o desejo mais do que tudo no mundo o que você quer que aconteça busque a excelência em tudo o que faz corra atrás de seus objetivos lute por eles